Olá meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, vamos para a resenha de sabão em pó, aliás, sabão líquido, né esse? Eu espero que vocês gostem, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então já vai deixando o seu like agora no início do vídeo. Te inscreve no canal, se você não for inscrito, ativa aquele sininho de notificação, sabe? E deixa um comentário aleatório, aí eu não tenho nada para escrever, deixa um emoji, lavando roupa, sabão em pó, sabão líquido, qualquer coisinha. Só para o YouTube entender que tu tá com engajamento nesse canal, e se puder, no final do vídeo, vou estar deixando as telas, aí vocês clicam em outro vídeo para o YouTube entender que tu tá com engajamento nesse canal. E segue lá no Instagram, gente, eu tô postando tudo da minha vida lá no Instagram, então é isso, vamos ao vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve e bora lá. Olha, gente, vou olhar a minha mãe e pedir emprestado um pouquinho do Ariel, concentrado esse daqui, ó, que saem as manchas e fica o perfume. Ele é meio roxinho, como se fosse de lavanda, então eu peguei para a gente testar. Eu já testei Ariel aqui no canal, mas esse daqui eu ainda não testei. Esse daqui com 2 litros, ela pagou 23 e pouco no atacadão. Finalzinho do mês passado, tava mais barato, então, do que nos outros meses, que nos outros meses tava 26, toda essa vez tava 23 e pouco. Aqui atrás diz que dá pra dosificar com a tampa, então, essa tampa aqui, ela tem um dosador, ela tem número 1, número 2, número 3 e o número 4. Aqui diz pré-trate, que é pra você lavar e deixar por 5 minutos agindo ali, e depois adicionar a quantidade restante na máquina, no dispenser ou no balde. Então, dá pra lavar na mão, na máquina, eu vou tá lavando, gente, no tanquinho, que é o jeito que eu lavo roupa, tá? Aqui diz que tem tensulativas biodegradáveis. Gente, já pedi aqui pro meu esposo encher o tanquinho, eu vou tá colocando uma quantidade. Gente, nossa, só de abrir aqui, hein? Hum, que cheiro mais top! Lembra o cheiro do Downy? Claro, gente, que lembra o cheiro do Downy. Olha aqui, ó. É o toque de Downy esse daqui, gente. Misericórdia, não falei pra vocês, é o toque do Downy. Que cheiro mais perfeito! Gente, perfeito. O cheiro é perfeito. Se tu gosta de Downy, nossa, se joga nesse aqui, tá? Vamos bater um pouquinho. Eu te deixei aí bater aqui um tempo, como vocês acompanharam. E que cheiro maravilhoso! Esse sabão já me ganhou só pelo cheiro. Muito top! Amei o cheirinho. E bastante espuma. E hoje tá assim, gente. Hora fica esse solzinho, hora fica nublado. Mas como eu tô lavando roupa hoje um pouco mais tarde, eu vou tá sempre esfugando na máquina da... E hoje tá assim, gente. 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 Eu acho que eu preciso de ajuda, eu tô indo through hell A fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not I know you can't help 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 I can't help I can't help I know you 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 can't help